Bons dias! Onde é que estamos? Estamos na Paredes Xtreme, há horas demasiado cedo, o que é que nos reserva? Temos ali um parólogo interessante, muito manhoso, é o que é, o parólogo é sempre assim, se não houvesse truques não tinha piada e depois a coisa principal vai ser onde na realidade onde eu já estou farto andar, que é eucaliptos, melgas e coços por isso vai ser super interessante voltar aí, que não seja em modo lagares, porque modo lagares é sempre um bocado diferente e acho que vai ser muito fixe, foi um dia muito bem passado, o tempo está fenomenal, está sol, estão 20 graus eu adoro estes 20 graus, a Liana odeia estes 20 graus, achei que está um frio do caralho se as pessoas... mas acho que vai ser assim um dia fantástico como Xtreme, tá? Vamo-nos no parólogo, até já! Como vos disse, o parólogo é assim um bocadinho promanhoso, por isso vou fazer aqui uns pequenos ajustes ao amortesor para conseguir-me facilitar um bocado a vida naquela subida manhosa, e vamos ver como é que corre, mas... vamos lá! Vai entrar no parólogo Ancient altos The airline Então, por algo que está feito, não correu mal, até os últimos 2 metros, literalmente. São corridas, é sim, tinha a hipótese de tentar ultrapassar ou não, tentei, correu mal, acontece, são corridas. E agora, o que é que eu estou a fazer? Estou basicamente a pôr os setingos novamente para a renduta, porque o prólogo e a corrida principal não têm nada a ver em termos de configurações de suspensões, porque não faz sentido nenhum eu manter as mesmas. De resto, está tudo fino, ficou tudo bem, a corrida principal vai começar, está um tempo fantástico, vou comer maçã-nos a tudo, um bom domingo, até já. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. 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 Oh meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma. 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 Vamos lá. 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 É Lima. É Paulinho. Vamos lá. 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 Isso é duro. Eu achava que isso era para a mensagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é? Vamos lá. Vamos lá. Está feito. Após quase um ano sem fazer Xtremes, entrar na parede de Xtreme e fazer na boa, tranquilamente uma volta, e entrar para a segunda. Fiquei bastante satisfeito. Muitos dos sítios onde nós andámos hoje eram sítios que já conheço. Isto também ajuda. Estava seco. A Alaconda. Mas foi muito divertido. Mesmo bem, tinha a moto a trabalhar impecávelmente. A pessoa... Não posso queixar de maneira nenhuma. E pronto, é isso. Espero que tenham gostado. Eu diverti-me milhões com vocês. E vemos a próxima colina. Até a próxima. Até logo. Tchau. Tchau.